Olá, pela parte espanhola existe um motorismo melhor de sítio Obrigado, vou pela direita Rio Laboreiro aqui à esquerda e este trilho a caminho do Ribeiro de Baix é difícil mas ciclável muito técnico mas faz-se agora, aquele lado de lá de Espanha tem um trilho, um estradão bem melhor do que este mas Espanha é Espanha, nota-se ali o estradão em frente e vamos a guardar pelo mar